Então, o presidente Lula, hoje, na data de sanção do projeto de lei encaminhado pelo Congresso Nacional, que trata do marco temporal, decidiu por vetar o marco temporal, respeitando integralmente a Constituição brasileira, inclusive as decisões recentes do STF sobre constitucionalidade sobre esse tema. O presidente Lula tomou a mesma prática que eu vinha falando desde o começo, de perguntar para cada um dos ministérios, analisar artigo por artigo, avaliar o conjunto da contribuição do Congresso Nacional, manteve uma coerência que sempre teve o presidente Lula, de perguntar para os ministérios, primeiro, os aspectos constitucionais, então tudo aquilo que foi caracterizado como inconstitucional pelos ministérios, o presidente vetou de imediato, como também ouvir em relação à coerência com a política de defesa dos povos indígenas do nosso governo, da tradição, inclusive, do Brasil, desde a Constituição de 1988. Então, também analisou aquilo que envolvia o mérito, o interesse público, a coerência com a política indigenista do nosso país, que começou a se desenvolver desde a Constituição de 1988. Então, sobram alguns artigos, que são artigos que têm coerência com a tradição da política indigenista brasileira, desde a Constituição de 1988, e têm a constitucionalidade confirmada. Esses artigos são artigos importantes, por exemplo, contribuições do Congresso Nacional, que reforçam a transparência de todo o processo de estudo, de declaração, de demarcação, que reforçam a participação efetiva dos estados e municípios ao longo de todo o processo, que regulamentam o acesso à área indígena, à terra indígena, de servidores que estão prestando serviços importantes para essa população, e também o início do artigo, que valida a importância de atividades econômicas produtivas na terra indígena, desenvolvidas pela comunidade indígena, a possibilidade dessa realização. Então, mantendo a coerência em respeitar a Constituição brasileira, inclusive as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, e mantendo a coerência com a política indigenista e com os compromissos do presidente Lula de defesa dessa política indigenista desenvolvidas ao longo do governo. Então, foi um processo analisado por todos os ministérios. Mais uma vez, o presidente Lula manteve a coerência da análise de todos os outros projetos de lei que são encaminhados pelo Congresso Nacional, de analisar um a um, um a um dos artigos, analisar qual é a coerência constitucional e a coerência com a política do governo. Então, esse processo vai para o Diário Oficial hoje, processo de sanção final, vetando aquilo que é o marco temporal, sobrando alguns artigos que têm essa coerência com a Constituição e com a política indigenista brasileira. Vou passar a palavra aqui para a nossa ministra, a Sônia Guajajara, que liderou todo esse debate. Liderou todo esse debate. Depois a gente passa para o ministro Messias. A gente fica à disposição das perguntas, sempre reforçando que detalhes de artigo, fica à disposição a Equipe Tec, depois para expressar qualquer dúvida que os jornalistas têm. Boa tarde. Inicialmente, o Ministério dos Povos Indígenas apresentou a recomendação para o veto total, foi apresentado à presidência. Posteriormente, fizemos toda uma análise minuciosa em articulação com outros ministérios, como a AGU, como a Secretaria da Presidência, aliás, a Secretaria de Relação Institucional. E conseguimos ali olhar os artigos que já estão garantidos na Constituição Federal, portanto, poderiam estar ali preservados. Mas o importante é que nós podemos considerar uma grande vitória os vetos aqui apresentados pelo presidente, de reafirmar a decisão do Supremo Tribunal Federal, de garantir essa coerência do governo com a agenda indígena, com a agenda ambiental, com a agenda internacional, e vetar o marco temporal. Vamos seguir nessa articulação, promovendo os diálogos necessários com o Congresso Nacional, para que todos esses vetos apresentados possam estar garantidos.